Rapaziada, nós trouxemos a maquiagem novamente aqui e hoje, mano, vamos, espero eu que ela fareje alguma coisa, da outra vez ela farejou. Maria, vamos parar, tem um cachorro aí, maluco. Tem um cachorro ali, rapaziada. Eita porra. Será que não é a criatura não, Will? Oh, você tá ligado que a criatura se disfarce de animal, né? Rapaziada, dessa vez a Kiara ficou... De animal. Põe ela ali pra ver, só põe ela ali pra nós ver, Will. Só põe ela ali, segura, 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 rapaziada, deve ser a criatura que tá aqui, mano. Senta aço, senta aço. Deve ser a criatura que tá aqui, Will. Deve ser, mano, óbvio que você vem, rapaziada, ó. Rapaziada, mal entramos, mano. Oi, Will, agora eu fiquei até com medo de ir, velho. Vamos olhar lá dentro, vamos olhar lá dentro. Nossa, velho, a Kiara ficou doida. Ó, 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 ó. Ela indo sozinha, ó. Eita porra, ó. Ela quer ir sozinha, Teus, ó. Eu acho que nós viu a criatura ali, eu acho que ela viu a criatura, mano. Ó, ó como ela quer ir sozinha. Tá vendo? Nossa, ela doidou ali, Will. O que que foi isso, velho? Ué, ela nunca latiu aqui assim, mano. Ela nunca... Ô, nós vai ter que trazer ela de noite, maluco, ó. Nossa, velho. E ela quer porque quer ir ali, ó. Ela quer porque quer ir ali, velho. Ó, ó. Ponha só ela pra ver, Will. Ó lá, ponha só ela pra ver, ponha só ela pra ver. Calma aí. Ó, ó, ó. Tem nada. Não tem nada. Não. Não tem nada, mano. Nada, 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 ó. Como é que aquele cachorro sumiu aqui? O cachorro tava aqui agora, mano. Será que ela não foi pro rio, não, mano? O cachorro tava aqui agora. Eita, porra, pera aí. Hã? O cachorro tava aqui agora. Calma aí que eu vou guardar a lanterna, viado. Tá farejando alguma coisa, Teus. Ó, ó. Ó, ó, ó. Que é porque quer ir ali, ó. Será que ele correu pra ir, Will? Põe ela. Pô, louco, meu cachorro tava ali agora há pouco, velho. Olha lá, mano. Ó. Ó, ó. Ela quer que... Olha a força disso aí, Will. Olha a força, velho. Tá vendo onde ela... Ó. Nossa Senhora, Teu. Segura, segura ela. Que porra, maluco. Segura ela. Não deixa ela sair, não, mano. Ó, ó, ó. Paiada aqui, ela tá... Nossa, velho. Ela quer sair lá fora? Mano do céu. Lá fora não tem nada, não. O que que aconteceu, velho? Ó, ó, ó. Olha, olha, rapaziada. Ela quer ir lá fora, maluco. Que era? Que era? Ó. Mano, ela tá sentindo alguma coisa. Correu pra fora, rapaziada. Correu pra fora, mano. E agora, velho? O que que nós faz, Will? Correu pra fora, você viu? Ó. Caraca, velho. Teus, aquele dia a gente não veio pra cá, né? Que hora, vem. Aquele dia a gente não veio pra cá, vem. Não veio pra cá. Ela nunca é isso. Tá vendo que ela quer... Correu pra fora, certeza. Certeza, velho. Quer ir lá olhar, nega? Mano, eu cheguei cansado. Imagina se a segurança... Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. A força que ela tem. Ó. Tá vendo aqui? Tá vendo? Aqui também é outro lugar onde a criatura fica, tá? Será que a criatura não passou, não? Eu vi um vulto ali. Onde, onde, onde? Mas ela quer ir pra lá, velho. Que era? Eu vi um vulto ali, mano. Que fico, velho. Que que foi aquilo, mano? Passou um negócio ali, velho. Quer dar tiro? E ó, Kiara, ó. Tá cheirando alguma coisa, mano. Ela tá cheirando certeza que correu de lá, deu a volta na casa e foi pra lá. E o Sérgio não entrou lá dentro, não, mano? E agora? Ela tá embolada ali. Vem. Deixa eu te ajudar. Aqui. Rapaziada, então, mano, se não é inscrito no canal, já se inscreve, mano. Porque não é fácil, rapaziada. Ela quer ir lá pra fora, velho. Não é fácil, mano. Ó, tá vendo? Não é fácil, mano. Saiu aqui fora, ó. Olha, o outro lugar é lá em cima, né? É. Será que não é, vai lá? Você que sabe, velho. Ó, ó. Vamos deixar ela decidir, ó. Rapaziada, ó pra você ver, ó. Ó. Vem. Tá vendo? Ó, é ela, ela, ela tá. Ela tá sentindo o cheiro, mano. Will, o que que foi aquilo lá, velho? Ó, ó. O que que foi isso aqui? O que que foi isso aqui? Você viu, Rodinho? Ouvi. Rapaziada, ó, Rodinho. O que que tá acontecendo com o Rodinho? Cadê esse Rodinho? O que que tá acontecendo com o Rodinho? Será que tá aqui, ó? Não, tô aqui, segurando a cachorra, hein? Parecia um pica-pau? Parecia um pica-pau, mano. Que bagulho louco, rapaziada. Até o, até o Radinho tá dando interferência. Ó, ó. Vem. O que que tem aí, velho? Mano, tem um... Vem. Tem uma árvore gigante caída aqui, velho. Will, nós... Como é que cai uma árvore desse tamanho? Então, isso que me diz, velho. Como que cai uma árvore desse tamanho, velho? Que era? Olha o tamanho dessa árvore aqui, velho. E ela não quer entrar, não, tá? Oi, o que que a gente vai ter que fazer? Vai ter que tirar um dia exclusivo. Ó, ela não quer entrar dentro da mata. Vamos lá, vamos lá. A gente vai ter que tirar... Ó, ela tá percebendo alguma coisa, aí, ó. Ó o cachorro lá. Cadê? O cachorro voltou, viado. É, mano. Mas como assim, velho? Ele tava lá dentro. Você tá vendo quem tá parado? Como assim, mano? Ó, e ela tá fixada no cachorro lá, rapaziada. Será que o cachorro não é uma presa fácil? Mano, é isso que eu tô pensando, velho. Que que aquele cachorro... Eu nunca, desde quando eu tô vindo aqui, eu nunca vi outro cachorro aqui, cara. Nem cavalo, nem vaca, nem nada. Nem cavalo, nem nada. Nem nada. Olha lá pra você ver, ó. Normal, ela não tá, tá? Não, normal. Ó o radinho, ó o radinho de novo, rapaziada. Tem alguém na frequência aí? Ui, o que que a gente vai ter que fazer? Sentou. Ó, sentou, ó. E tá com as duas orelhas em pé, olhando pro cachorro. E o cachorro... Dá uma olhada nisso aqui, rapaziada. Ó. Kiara, o que que foi? Tá bem, Kiara? Hã? Tá bem? Tá bem, Negona? Ui, o que que nós faz, Ui? Não sei, mano. Não tem o que fazer, mano. Você que sabe cuidar dela, mano. O que que você acha que... Você acha que é bom a gente dar um pulo lá na outra... Hã? Não adianta a gente ficar enrolando aqui, tá ligado? A gente vai ou não? Vamos. Então vamos, então. Ó. Rapaziada. Ó como ela... Agora ela quer ir, ó. Agora ela quer ir, ó. Vamos deixar ela levar a gente, rapaziada. Pra toca da criatura no outro lado. A gente atravessou, ó. Oi, Ui, a gente vai ter que entrar dentro dessa mata, cara. Um dia, vai ter que tirar um dia pra gente entrar dentro dessa mata. Vasculhar essa mata inteira, velho. Ó o outro caminho aí. Que bagulho louco isso aqui, mano. Ó, e aqui ela quis entrar, ó. Aqui ela entrou, ó. Entrou, ó. Meu Deus do céu, que bagulho louco. Olha lá, véi. Oxi. Ó, cuidado que isso aqui tem muito... Pô, eu nunca vi desse lugar aqui não, mano. Hã? Dá no rio aí? Dá no rio, velho. Ela quer descer. Dura é como que a gente vai descer num lugar desse, hein? Tem alguma coisa lá embaixo? Ô. Ô, eu, vamos partir pra lá? Mas parece que é a raça de alguma coisa que desce pro rio aqui, né, mano? Exatamente. É a raça, rapaziada. A criatura, ela deve sair da mata, deve entrar na mata. Porque vocês viram aí, ó, que o tratorista que planta aqui nessa terra aqui, ó, alertou eu naquele dia que ele viu... Oi, ele viu de dia. De dia? Tinha... Ó, ele falou que ele viu a criatura arrastando. O cachorro sumiu lá, ó. O cachorro sumiu de novo, mano. Ele viu a criatura arrastando um negócio, um bicho pra dentro da mata lá, ó. Lá perto da casa, mano. Ela quer ir agora? Ela quer ir, ó. Vamos na onde que ela vai levar a nós? Vamos na onde que ela vai levar a nós, velho. Ó, solta. Corrente tá solta. Ó, vamos ver, rapaziada. Aonde que a Kiara vai levar a gente, mano? Oi, cansa, mano. Me cansa, velho. Cansa, não cansa. Eu tô fadigado já, cara. Rapaziada, por isso que eu falo, mano. Se inscreve no canal, velho. Se vocês estão assistindo o meu vídeo aí e não estão se inscrevendo, se inscreve no canal. Porque, velho, realmente, não é fácil, né, eu vou trazer um conteúdo... Ah, se fosse... Ó o rodinho. Ó o rodinho de novo. Oi, ó o tamanho dessa pegada aqui, velho. Fareja. Ô. Farejano. Ó, pra você ver, ó. Você viu aqui? Rapaziada, ó, dá uma mão, velho, de pegada, aqui, ó. O tamanho de pegada. Será que não é tigre? Meu Deus. Leão não, velho. Leão, será que? Não, leão não, caramba. Mas parece ser garra, mano. Onça. Parece, ó, dá minha mão inteira, rapaziada, na pata do bagulho, ó. Ó. Pode ser onça, mano. Pode ser onça. Ó, ó, ó o rodinho de novo, viu? Ah, mano, é alguém brincando com o nosso cara aqui, não é possível, caralho. Tá dando interferência, mano. Tá batendo assim, ó. Ó, a Kiara vai levar a nós, rapaziada. É longe, hein? É longe, rapaziada. É longe, mano. É lá em cima, lá, ó. Aquele dia eu vim de cavalo, aqui também não foi perto, não. Você veio de cavalo? Vim sozinho, o dia que você emprestou a Ego. Você veio com a morena ou com a Carol que você veio? Eu vim com a... Com a morena? Com a morena. A Carol tava com você. Ah, verdade. Olha aqui, Will. O que é isso aqui, mano? Bota pra eu chegar. Rapaziada, mais uma coisa nós achou aqui, ó. Kiara, sente cheiro, Kiara. Rapaziada, ó, ela sentiu o cheiro. Oi, Will. Oi. Outro bagulho cabuloso isso aqui, cara. Eu não vou entrar porque eu não sei. Mas, ó, isso aqui, ó. Foi aqui que o cavalo parou aquele dia, com a Egoa. É aqui que o cavalo parou. Rapaziada, isso aqui não é normal. Ela ficou com as duas orelhas assim, ó. Isso aqui não é normal. Isso aqui, ó, os galhos tudo quebrados, ó, pra vocês verem aí, ó. Deixa eu ver. Não, dá uma olhada ali, velho. Põe a câmera ali e mostra pro povo ver, mano. Rapaz do céu. Parece até uma toca, né, Will? Maluco do céu. E quem que ia fazer isso aí que não tem como entrar aqui, não, mano? Não tem coragem, não. Parece até uma toca, né? Olha o cachorro lá de novo, mano. Ah, tá vindo atrás, maluco. Tá seguindo nós, velho. Eu vou dar uns tiros pra lá, mano. Tá seguindo nós, mano. Olha o cachorro, rapaziada. Tá seguindo nós, velho. Vamos subir, vamos subir? Vamos. Rapaziada, é amor. Se aquele cachorro vim em nós, mano, a gente vai soltar a ca... O duro que como que as coisas... As coisas tá aqui na lenda, a gente nem sabe se realmente aquilo ali é um cachorro, velho. Ó, ó. Será que é a brusa, a camiseta? O cachorro tá vindo atrás de nós, mano. O cachorro tá seguindo nós, velho. Eu não tô bem. Você não tá bem, Will? Não tô bem. Será que eu curro ela um pouco pra você? Tô cansado. Parece que a gente chega aqui e fica exausto. Por que será, Will? O que que acontece? Oi, oi. Ô, maluco. Olha lá. Olha lá. Rapaziada. Nossa senhora. Eita porra. Acorre, Will. Pega. Pega, pega. É a criatura em forma de bicho. É a criatura em forma de bicho, rapaziada. Viado, meu. Pega. Tira, Will. Tira, Will. Olha, viado. Parou. Não aguento mais, Will. Sumiu, velho. Cadê? O que que foi isso, cara? Sumiu, maluco. O que que foi isso, velho? E o cachorro tá lá atrás. Cara, o que que foi isso, cara? Você viu, parceiro? O que que era aquilo, Will? Maluco do céu. O que que era aquilo, velho? E a pombinha saiu. Em vez dela voar, ela ficou parada. Desapareceu na nossa frente, mano. Nossa senhora. Rapaziada. Escuta, escuta. Ó. Onde que ela quer ir, velho? Will, tamo chegando, Will. Tamo chegando. Cara, tô cansado, tô exausto, velho. Tô exausto. Agora vamos... Ó. Rapaziada, ó. Vamos ver, rapaziada, ó. E ela quer porque quer correr, tá? Ela quer porque... Ó, ela só te arrastando ali agora, velho. O que que foi isso, mano? Cigarro. Will, aqui lá não parece uma pessoa, mano? Entrou na mata. É a criatura, maluco. Ué. Sumiu. O cachorro entrou junto, mano. O que que foi aquilo, Will? Aí, mãe. Aquela hora... Correu atrás de um passarinho, mano. Não faz sentido. Não faz sentido, rapaziada. Rapaziada, a mata pra dentro aqui, rapaziada. Dez de diante. Ô, faz quantos minutos que a gente tá caminhando aqui? Parece que não passa nunca. Deixa eu dar uma olhada aqui. Faz uns 12 minutos, velho. Tá louco, velho. Rapaziada, se inscreve nesse canal, mano. Ó, a gente tá fazendo o nosso máximo. Então, estamos se esforçando pra trazer um conteúdo legal pra vocês. E, mano, ó, a nossa sorte é que a criatura não apareceu até agora. Espero. Espero que não seja aquela pessoa. E aquele cachorro lá. É, porque eu tenho certeza que eu sou... E depois viu mais um sinal. Agora, antes era só borboleta. Agora é pombinha, cachorro, pessoa. Você lembra? Eu lembro que o meu amigo falou que a criatura é um demônio e ela se transforma no que ela quiser pra usar suas artimanhas. Nossa, velho. No que ela quiser, ela se transforma. Ela se transforma no que ela quiser. No que ela quiser. Se ela quiser se transformar no cachorro aqui, ó. Que eu tô segurando aqui. Entendeu? Mas como assim, velho? Ela entra dentro do animal e se transforma. E se ela chegar e entrar, fazer isso aí, entrar no animal e ela... Então, mano. Mas ela tá com nós aqui. E nós estamos protegendo. Olha aqui, ó. A pegada que eu vim aqui de cavalo. Com a égua. Fuiu, agora, velho? Aqui tem um rio aqui embaixo que se descer lá... Sai lá onde a gente tava aquela hora. Aqui, né? É. Ó. Você ouviu? Vamos ver se ela faleja alguma coisa ali. Rapaziada, chegando. Will, o público sabia que é o quê? Aliás... Aqui é o esconderijo dela, mano. É a segunda passagem secreta. É a segunda passagem secreta, né? Ela interliga um portal de lá pra cá. Mano, realmente, velho. A gente... Porque a gente tava... De tanta gente ir lá, ela veio aqui e fez aqui agora. A gente tem que reunir a nossa equipe, cara. Reunir a nossa equipe. Vim aqui e acampar, cara. Trazer o cachorro acampar. Trazer o cachorro acampar. Tá ouvindo? Vamos dar uma vasculhada? Maluco do céu. Eu vim aqui sozinho com a ego, mano. O que você acha? Só que eu não tive coragem, não. Será que vai entrar na casa? Ó. Mas já vai pra lá. Olha, ela tá... Ó. Parou. Que barulho que é esse? Barulho já tá doido, Will. Será que não é alguém, não? Já destravei a arma, velho. Ó o cheiro estranho. Saca na criatura, não? Ó, ó, ó. Presta atenção, presta atenção. Ó. Você pode ter certeza que ela vai ir na trilha onde que a criatura passa, mano. Ela tá me levando. Igual lá atrás. Igual lá atrás. Ó pra vocês verem, rapaziada, ó. Eu não tô fazendo nenhum esforço pra puxar ela nem nada, ó. Aqui que travou o cavalo, ó. De onde? Aqui, o cavalo travou aqui a égua. E não passou por lá. Rapaziada, pra vocês... Ó, e o cachorro também, a mesma coisa. Ó, ela trava aqui, né? Vou baixar pra ela passar aqui, Ara. Vai. Vai, Kiara. Ó, ela não quer ir, mano. E a égua também parou bem aqui. Até que eu dei o meu máximo pra ela passar pra lá, ó. Foi, Will. Eu dei o meu máximo pra ela passar pra lá e ela não passou. Rapaziada, então, mano, é isso aí, rapaziada. A gente tá com a Kiara aqui agora na lenda, rapaziada. Mano, ela correu atrás de um passarinho ali de uma... Maluco do céu. Eu tomei um susto com aquela pombinha, velho. Imagina aí, rapaziada. Igual o Yu falou, mano. Realmente, a gente... Eu acho que é melhor a gente falar até um pouco mais baixo. Ixi, Maria, você viu borboleta preta ali, velho? Não, onde? Sumiu? Rapaziada, igual o Yu fala, borboleta preta é um sinônimo ruim pra gente. E tá aqui na lenda, que grava, é uma coisa ruim. Ó, ó. Ó o cheiro. Tá sentindo? Ó. Tá sentindo? Ó, ó o cheiro estranho por perto. É que a gente não pode demonstrar esse cheiro pro pessoal, mas... Meu, tá muito... Tá estranho. Eita, porra. Vocês não tem noção, mano, do... Fala aí, o Yu. Ó o olho do cachorro. Oi, o Yu, rapaziada, não tem noção da carniça que é esse cheiro, né, mano? Cheio de podre, de esgoto, não sei o que que é. Não é esgoto, mano. Não é esgoto, mano. Não pode ser. Não é esgoto, não pode. O Yu é limpo aqui, velho. Ó, ó, ó. Rapaziada, ela tá sentindo a presente de alguma coisa. Vamos ver, o Yu. Deixa ela, deixa ela ver. Dá uma soltada na corrente dela, o Yu, pra ver, o Yu. Ó, tá solta. Mas mantém ela segura, só pra ver se ela tá vendo, rapaziada. Quase que eu caí, velho. Ó. Tem alguma coisa lá, Yu. Não, meu, ela tava olhando pra lá fixamente, agora ela tá olhando pra cá. Mas a gente nem vê, às vezes a criatura passa pela mata de um lado pro outro, velho. No portal, né? Ó. Ó, mas tá parado. Ó, minha mão tá solta com a corrente, ó. Tão vendo, rapaziada? Tá solta, ó. Ó. Sentou. Rapaziada, ó, pra vocês verem, mano, ó. A visão dela, rapaziada, ó. Ela tá fixamente olhando pra lá, mano. Alguma coisa... Pro mato, olhando pro meio do mato, ó. Pro meio do mato. Eu vou até sentar aqui pra vocês verem, ó. A gente não sabe o que que ela tá olhando, ó. Sentou. Tem alguma coisa lá, Yu. O que que é, será? Olha o cachorro. Segura ela, hein, Yu. Ah, tô segurando. Mano, tem alguma coisa lá, velho. Será que não é aquele cachorro lá, não, mano? Rapaziada, realmente, eu tô ficando com medo, Yu. Porque eu não sei se realmente é um cachorro. Ô, mano, eu acho melhor a gente ir embora. Tô muito cansado, velho. Vamos embora, eu também tô cansado, mano. Parece que entra dentro da mata aqui. E fica perto dessas lendas aqui. Parece que tem uma energia negativa, não sei. Uma fadiga. Uma falta de ar. O cachorro também ficou exausto, mano. Naquele vídeo que a gente fez ali, que deu uma moleza. Que eu entrei dentro do portal, deu moleza nas minhas pernas, mano. Eu vi, mano. Deu uma moleza tão grande, rapaziada. Nas minhas pernas, vocês não têm ideia, mano. Ó. Tá solta, mano, ó. Tá vendo que ela tá solta? Ela cansou também, velho. E, ó. Teus, vamos finalizar esse vídeo por aqui, mano. Vamos finalizar esse vídeo, mano. Rapaziada, se vocês querem que a gente volte de noite aqui, nessa passagem secreta, deixa muito like, se inscreve no nosso canal. E, Teus, mano, acho que aqui, ó. Ô, Iu, fala pro pessoal aí, mano. Pro pessoal comentar se ela deve ou não entrar pra nossa equipe, cara. É, rapaziada, comenta isso no outro vídeo, a gente também pediu. A gente precisa do máximo de pessoas comentando pra gente saber. Vamos iniciar a votação lá na aba comunidade também, pro pessoal ver o que que eles acham da gente. A gente posta uma foto lá e começa uma votação. Se o pessoal achar que deve participar da nossa equipe, a gente vai ficar sabendo, entendeu? Mano, eu tô com a ideia. Rapaziada, vocês que vêem, mano. Se vocês quiserem, a gente vai tentar fazer uma roupa pra Kiara específica, até pra ela não se machucar nessa mata aqui, né, velho? Uma roupa de caça, uma roupa tática mesmo, igual da polícia. Demorou? Vamos embora, então, Will? Vamos embora, então, Teus. Vamos finalizar esse vídeo por aqui. E vamos nessa, rapaziada, ó. Tá vendo? Agora ela quer ir embora, ó, sair correndo. Tá vendo? Estranho, estranho, né, mano? Estranho demais, cara, demais. E, ó, agora ela quer ir embora, velho. Agora ela quer ir embora. Agora, pra você ver. Por quê? Vai saber, né, mano? Não dá pra entender. A gente que é pessoa, a gente não entende direito. Imagina o animal também. O animal que é racional, tem a cabeça... Consegue pensar duas vezes a mais que a gente, né? Pensar e ouvir. Oi, eu. Só pra finalizar o vídeo, eu vou dar uma olhada aqui, mano. Vamos lá. Vem, cara. Tem alguma coisa aí? Não, tem nada. Só pra finalizar, mano. Pra gente concluir e tirar a certeza. O quê? Esse capacete tava lá do outro lado, lá, mano. Vem. Ela não quer nem entrar aí, velho. Oi, esse capacete aqui, velho. É, eu tô falando, tava lá do outro lado o capacete. Ó. Tá limpo, né? Tá tranquilo? A gente vai ter que pousar aqui. Vamos fazer uma fogueira. Vamos fazer... Ó, ó. Ó, você viu o barulho? O dia que a gente veio aqui de cavalo... Vamos embora, mano. A gente veio de a pé aqui, deixamos o cavalo lá, lembra? Aham. Então, mano, o que aconteceu? A gente começou a ouvir folha cair, lembra? E a borboleta? Ó a borboleta de novo. Vamos ver se eu acerto. Vixe, mano, é preta e branca, velho. Preta e branca, vamos embora. Não é um bom sinal, não, Will. Paz e negatividade ao mesmo tempo. O pessoal comentou, falou que a borboleta muitas vezes não significa nada. Mas aqui, aqui tem sinal sim. Vocês não viram que é passarinho, é cachorro e é borboleta? Sinal? É isso então, Will? Vamos embora? É isso então, rapaziada. Vamos bazar, vamos finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Os dois últimos vídeos vão estar ainda do lado direito. Se inscreve no nosso canal, é nóis, valeu, falou e fui. Tamo junto.